Olá! O Tribunal Popular do Júri julga crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida. Mas você sabe como funciona? Vamos explicar alguns pontos. O júri popular é dividido em duas fases. A primeira delas tem início com o oferecimento da denúncia, porque é necessário que o Ministério Público ofereça denúncia à Justiça. Se ela for aceita pelo Judiciário, vem a citação do acusado, para que ele apresente resposta à acusação. O juiz também ouve o Ministério Público. Outra etapa é a instrução do processo, em que testemunhas, vítimas vivas, se houver, peritos e acusados, são ouvidos para apuração dos fatos e provas por meio de depoimentos. A primeira fase termina com uma decisão do juiz, que pode ser de impronúncia, desclassificação, absorvição sumária ou pronúncia. Vamos explicar cada uma delas. Caso o juiz verifique que não há indícios da autoria do crime, ele profere decisão de impronúncia. Isso não significa que o acusado seja inocente, mas que naquelas circunstâncias não há indícios suficientes para que ele seja submetido a júri popular. Tem a desclassificação, quando o juiz entende, a partir das provas apresentadas, que se trata de outro crime que não seja de competência do júri. A absolvição sumária ocorre nos casos em que fica evidenciado que o acusado não é o autor ou não teve participação no crime. Há ainda a pronúncia, que é uma decisão interlocutória, ou seja, não terminativa. Ela vem quando o juiz, ao analisar todas as provas produzidas, verifica que há indícios para o réu e a júri popular. A pronúncia encerra a fase inicial. A partir daí, vem a segunda fase, quando os jurados serão juízes do mérito. É necessário que a decisão de pronúncia tenha transitado em julgado, ou seja, não deve haver mais nenhuma possibilidade de recurso nessa fase. Na sessão do júri, são os jurados, pessoas da sociedade, que julgam o réu. Na ocasião, são ouvidos réus, testemunhas, vítimas, se for o caso, acusação e defesa, que fazem réplica e tréplica. No julgamento, cabe ao juiz presidir a sessão, fazer a dosimetria da pena e a leitura da sentença, que encerra o julgamento. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre quesitação e a dosimetria da pena. A gente continua explicando alguns pontos do júri popular. Se você chegou até aqui, é porque já assistiu ao vídeo sobre as etapas do processo. Agora saiba o que são quesitos e dosimetria da pena. Depois dos debates entre a acusação e a defesa, é o momento da leitura dos quesitos. Nesse momento, o magistrado ou colegiado que preside o julgamento, lê os quesitos que serão postos em votação. Durante a sessão, os jurados ficam sabendo que não é permitido qualquer tipo de comunicação entre eles. Para registrarem o voto, eles são direcionados a uma sala secreta, para preenchimento de questionário e votação. Os quesitos são perguntas que o juiz, presidente do júri, faz aos jurados sobre os fatos do crime que está sendo julgado. A votação, então, é a resposta a esses quesitos. Os jurados recebem duas cédulas para cada pergunta, uma delas contendo sim e a outra não. O voto sempre será secreto. O sigilo das votações é um dos princípios que regem o tribunal do júri. A contagem dos votos é feita até atingir a maioria de sim ou de não, de modo que é impossível saber como cada jurado votou, seja qual for o resultado. A partir daí, vem a sentença, que é a decisão de mérito. É nesse momento que o juiz informa o resultado do julgamento. Se o réu for considerado culpado, deve-se informar a pena que ele cumprirá, após o juiz ter feito a dosimetria. Mas, afinal, que cálculo é esse feito para definir qual a pena que será imposta? Cada crime tem uma pena e o Código Penal estabelece quantitativo mínimo e máximo de pena, além de situações que podem diminuir ou aumentar essa sanção. Para você entender, o Código Penal também traz quesitos, como atenuantes, como a confissão, e agravantes, como a reincidência. Tudo isso é levado em consideração e pode interferir no total final da pena a ser aplicada. Todos os procedimentos do júri popular são complexos e têm prazos para serem cumpridos. Há possibilidade ainda de recursos, o que pode fazer com que o processo dure mais tempo. Você encontra mais informações sobre o Tribunal do Júri no nosso portal e nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.